Meus amigos e nós começamos o programa de hoje falando sobre o fenômeno que assustou os agrianos no início da tarde de ontem. Um avalo sísmico de 7 graus na escala Richter, no norte do Peru, foi sentido em todo o estado. Em Rio Branco, o terremoto causou pânico, levando os moradores a abandonarem casas e até os prédios. A região onde se concentra o centro administrativo da capital foi a mais afetada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, várias edificações apresentaram rachaduras. Você vai acompanhar agora em detalhes a reportagem de Adailson Oliveira. Adailson. O epicentro do terremoto foi detectado na cidade peruana de Pucalpa, a 205 quilômetros da fronteira com o Brasil. O abalo foi sentido em algumas cidades do Acre. Cruzeiro do Sul foi a mais atingida. No centro da capital Rio Branco, o susto foi grande. O abalo ocorreu a 1h40 da tarde e as pessoas correram para as ruas. Eu estava trabalhando, sentadinha, de repente tremeu a cadeira. Eu olhei para o meu amigo, ele estava olhando para mim assustado, aí falou, tremeu, aí sentiu alguma coisa. Eu disse, senti que tremeu. A gente desceu correndo, aí desceu todo mundo. Mas ele foi umas três vezes que ele balançou e aí a gente desceu correndo. Não estamos sabendo ainda o que aconteceu. O terremoto foi sentido principalmente nesse prédio, onde funciona a Secretaria de Saúde. Salas ficaram vazias. Os bombeiros foram chamados e fizeram vistorias em alguns prédios. Nenhum corre o risco de cair. A rede de comunicação não foi afetada. E a gente só constatou que no vidro do elevador ele já estava um pouco quebrado. E a gente constatou que aumentou só a proporção da rasteadura do vidro. Mas, no mais, foi isso. Esse foi o maior abalo sísmico já sentido em Rio Branco. Já em Cruzeiro do Sul, todos os anos os moradores sentem a terra tremer. Mas nunca, em toda a história, o epicentro foi tão perto do Brasil.